Notícias Interativa. Oferecimento Ativa Telecom. O melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Em Querença e Ribeirão Cascalheira. Ativa Telecom. Conversamos agora com o vice-prefeito de Querença, João Pise, para falar sobre o início das obras da construção da FES, a empresa que vai então construir a usina de etanol no município. João, bom dia. Expectativa muito grande para o município, já planejando o início de pelo menos 320 pessoas nessa primeira obra. Bom dia, Miranda. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Com muito prazer que a gente recebeu a semana notícia também da tão sonhada chegada da FES. Veio a empresa inicialmente que vai iniciar as obras. A primeira etapa seria a construção do armazém, um armazém amplo de 2 milhões e 500 mil sacas. Então, essa empresa que está vindo para a construção é uma empresa de Lucas do Rio Verde. Já teve nossa cidade, engenheiro, o pessoal para andar e conhecer, como diz a cidade, e também passar no comércio. A cidade para armar parceiros, tanto do comércio como da pressão de serviço, que eles vão precisar, eles fizeram muita mão de obra de Querença. Tanto pessoas contratadas para trabalhar na obra dessa construção, como também no comércio e Querença para fornecer material, como parceiros de mão de obra, igual colocando como exemplo, essa parte de ferragem. Eles vão trazer a ferragem para cá, diretamente de fabricante, e vão contratar empresas daqui para montar essa ferragem, fazer a solda, montar essa estrutura para construção do seu armazém. Então, eles já estão fazendo contato na cidade, estão procurando até local para alojamento, para essas pessoas, porque certamente não vão conseguir arrumar toda essa mão de obra, ainda mais mão de obra especializada na cidade. Então, vão ter que trazer, certamente, gente de fora. Mas eles vão, ao máximo, ocupar mão de obra de Querença. Então, nessa primeira etapa, que é a construção desse armazém, vai mais ou menos em torno de 300 pessoas, vão precisar para trabalhar nessa obra. E, depois da conclusão desse armazém, certamente, na construção da usina, diz que já era em torno de 2.500 empregos para a construção da usina. Então, essa primeira etapa seria o armazém. Eles querem começar a construir dentro de uns 20 dias, que eles têm um cronograma para cumprir, para entregar para a EFS, até dezembro. Até por quê? Porque a EFS já vai adquirir milho agora da produção de Querença. Esses milhos vão estar nos armazéns dos produtores, nas redes da cidade, e eles vão ter o prazo até dezembro para retirar esse milho e depositar nesse armazém da EFS, que tem que limpar os armazéns para já entrar o soja, no caso da safra 2022-2023, a partir de janeiro. Então, eles estão adiantando, estão com pressa a iniciar essas obras, já vieram fazer os contatos. Agora, a gente sempre diz que é bom para Querença. A gente sabe que eles têm uma dificuldade para arrumar imóveis, e também para alugar. Quando a Tele falou, vão ter que fazer alojamento, senão não vai ter local para colocar as pessoas. A gente sabe da dificuldade de Querença, de conseguir um imóvel para alugar, o crescimento está muito grande, temos muitas obras aí, mas, infelizmente, não acompanha o crescimento da cidade e a chegada de pessoas que chegam para a cidade, novas famílias. Isso é muito bom para nós. Vamos ter problemas, às vezes, falta de sala de aula, tudo, mas a gente já está providenciando. A gente diz, é um problema, mas, para nós, é um problema que a gente resolve com alegria, com vontade de fazer, sabendo que a Querença vai crescer muito. Isso é muito importante para nós, muito grande para a cidade, e muito importante para a região também. João, então, o Poder Executivo já vem se preparando para essa explosão aí de número de pessoas que vão se mudar para o município. Muitos vêm para trabalhar e vão embora, porém, outros vêm, criam raízes e acabam que trazem a família junto. Não, Miranda, com certeza, a nossa administração, o prefeito Fernando, preocupado, corre atrás, a gente sempre diz de recurso, para ajudar, além dos recursos próprios da prefeitura, busca recursos para nós ampliar, também na área da saúde, já vai ter o início da construção do Hospital Municipal também, como toda hora, ampliando o posto de saúde, tentando mais, também, fazer mais posto de saúde. E nas escolas também tendo melhoria, até a semana foi, chegou mais de 400 jogos de mesa, as cadeiras, a gente fala assim, tanto para alunos como para professor, que já tem várias salas ampliadas, no Mundo Encantado, Encantado, Alegria do Saber, tem várias escolas aí que já estão tendo nova sala de aula, a gente já está trabalhando em cima, já tem novas escolas aí, o prefeito já está em Cuiabá, viabilizando, vai ter a construção da escola do Imperial também, e outras escolas aí, como fazendo mais salas de aula para suprir na cidade. A gente sabe que não vai ser fácil acompanhar o crescimento, nós vamos fazer o possível para que nós possamos acompanhar esse crescimento da nossa cidade, tanto educação, saúde, infraestrutura, e outros setores também. Vamos finalizar a expectativa do município em relação a novas empresas que vão se instalar após já o início das obras da EFS. Ei, Miranda, com certeza, a gente sempre falou, começando a chegar as empresas, a indústria igual a EFS, atrás dela vem muitas outras empresas, a gente espera que venha tanto pessoal para suprir com material, a gente sabe que vai vir, vai ter muito movimento, igual eles sempre dizem para nós, vai ter em torno de mais de 400 caminhões que entram e saem da indústria por dia, então vai vir. Tem empresas agregadas a isso, fabricantes, é caroceria, é caçambas, é manuçando e caminhão, e atrás disso certamente vai vir frigoríficos, o pessoal, o confinamento, frigorífico de frango, de suínos, de bovinos, vai ter alguma coisa que vai ter muita matéria-prima para ser consumida em frigoríficos, em confinamentos e coisas, então atrás disso, com certeza teve muitas indústrias, a gente sempre diz, além do que o prefeito Fernando e a equipe corre atrás para trás da indústria, automaticamente vindo a EFS, uma empresa grande, já tem outras empresas interessadas em vir para cá também, isso depois vai ser, como a gente diz, o prefeito fala também, vai ser uma explosão de empresas vindo para a querença. João, você citou em relação a construção de novas escolas e também a ampliação de salas de aula, é importante que o município invista e prepare-se, o cidadão, para esse crescimento. Com certeza, como nós estávamos falando, tem várias escolas, e está sendo ampliada, já foi, tem novas salas de aula, já com funcionamento para esse ano letivo agora, que já se iniciou, e também tem uma construção da escola, no caso, 20 de março, que é lá no loteamento, lá que a gente diz da ECR, próximo ao Imperial, como a gente falou, o loteamento da ECR, uma escola que vai ser 20 de março, já está tudo ok para começar a mexer com licitação e tudo para que essa obra seja construída, e também nós temos no Bela Vista, também uma escola, também, que já está acertado também, agora, dentro de pouco tempo, agora terá início também a escola do Bela Vista, então, com isso, já ajuda a suprir necessidades, a gente sempre diz, já está à distância, a gente diz que a ECR está crescendo muito, já está ficando até distante dos alunos serem deslocados, dos bairros aí, até na cidade, então, isso vai facilitar, vai encurtar a distância para as famílias, ter seus filhos estudando próximo às suas residências. Se você ainda não visitou o canal de notícias da Interativa no YouTube, está perdendo tempo e informação. Procure no YouTube por Notícias Interativa, em seguida, entre em nosso canal, depois, clique em se inscrever, e não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações quando enviarmos um vídeo. Seja informado, tenha Notícias Interativa na palma da sua mão.